FIU CARREGAMENTO LÁ NA FAZENDA CERTEZA DE SOJA Aqui ó Placa OIS Fio Carregamento Lá na Fazenda Certeza De Soja Porto Itaqui É só o que aconteceu aqui Olha aí irmão Na hora que eu tava lá debaixo da bica carregando A carretinha da frente Eu vi uma máquina por trás e colocou um berg Um berg Só que esse berg era só de pó, de lixo, de limpeza de... Aqui ó Só a limpeza da moenga Só a sujeira aqui ó Só a sujeira da moenga deles lá Aqui ó Aí a fazenda, certeza Nem a transportadora do Portal Sul Quer se responsabilizar, quer que eu pague Seiscentos quilos de quebra De soja Aqui ó Olha né, tá vendo ó Tá vendo aqui a montanha Olha 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 Paia Lixo Tá vendo Tá vendo O berg O berg Botaram um berg Esse berg que botaram Deve ser só de lixo Entendendo Se descesse lá no Porto Tudo bem né Mas só que não desceu Tá vendo você como é a situação E a gente com isso chegou já uns três aqui perto da gente Reclamando também de peso Reclamando de peso A balança do Porto Que tá com essa safadeza também Os que tá dando quebra aí também A balança do Porto Todo mundo reclamando aqui dos pesos Das quebra Tá bom Tá Tá Essa quebra toda aí O negócio aqui é só o pó né É É Se fosse correr Tá vendo Só o pó E se dividir o berg E se tiver Opa Té 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 Obrigado.